O grande interesse dos povos indígenas aqui do Brasil, principalmente do CONESUL, através do Comitê Intertribal, que é a organização que articula os direitos indígenas e a mostra da face da cultura e da espiritualidade, principalmente no cenário internacional, é exatamente buscar uma aliança dos povos indígenas, das Américas e especialmente aqui no Mercosul, para que a gente possa fazer valer os nossos direitos transversais e interculturais porque antes da chegada desses países, nós os povos indígenas já vivíamos aí num processo de integração saudável, equilibrado e de respeito mútuo. E o encontro do Mercosul, tendo o nosso país, o Brasil, como ícone, se torna importante porque aqui no Brasil nós podemos mostrar para o mundo todo o que significa crescimento coletivo, desenvolvimento sustentável e principalmente respeito e soberania as sociedades que formam esse continente, que formam essa região, que são os povos indígenas, os negros, os europeus, enfim, todo o povo que congrega nesse cenário, que é o Mercosul, o CONESUL, ou seja, o habitat original dos povos indígenas.